Olá, boa tarde, eu sou Paulo Kis. Estamos falando aqui do estande da PIN na Feicon para uma série de entrevistas com personalidades do setor, projetistas, arquitetos que têm passado aqui no nosso estande para contar experiências, inovações e fatos importantes que estão acontecendo no setor nesse momento. Eu estou aqui com o Tomás Lima, ele é sócio da Campestrine Gestão de Projetos que usa o BIM como uma ferramenta para auxiliar as etapas 5D e 4D, que seria o planejamento e o orçamento de obras. O Tomás Lima é o coordenador dessa área, ele vai fazer em instantes uma palestra aqui na Arena do Conhecimento da PIN. Tomás, eu queria que você contasse um pouquinho desse tipo de trabalho, de que maneira o BIM tem sido usado de diversas maneiras, mas de que maneira esse uso pontual em etapas como planejamento e orçamento eles podem contribuir para um resultado mais eficaz da obra, uma obra realizada em tempo correto, bem planejada, com qualidade. Quais as contribuições que o BIM pode fazer, pode trazer nessas etapas específicas? Bom, primeiramente o BIM serve como uma ferramenta de simulação de várias alternativas e possibilidades. Eu posso simular questões de prazo, questões de custo e como é uma ferramenta que possibilita uma interação, uma colaboração entre todos os projetistas, a gente consegue chegar ao final de um processo de gestão de projetos e é um resultado favorável para o incorporador nesses dois aspectos, prazo e custo. Então, simulando alternativas, a gente alcança um resultado melhor para a edificação. Tomás, de uma maneira geral, essa prestação de serviço, ela concorre com atividades que poderiam ser realizadas dentro do escopo da empresa nas suas áreas de planejamento e orçamento. Qual é o ganho de se contratar um projeto para fazer esse refinamento numa modelagem, não, mas, enfim, fazer esse refinamento numa ferramenta BIM? A vantagem é que, primeiro, que a gente não exclui o processo tradicional de gestão de projetos. A gente, entrando numa empresa terceirizada num circuito BIM dentro de um empreendimento, permite que a gente use e combine e colabore diversas especialidades e diversas expertise dos envolvidos. Então, uma empresa que já está acostumada a gerir projetos, vai continuar gerindo, ela vai continuar com a expertise de execução de obras e o BIM possibilita agregar a essa expertise diversos outros conhecimentos de outros setores também. Então, ele é uma ferramenta para agregar conhecimento e não deixar obsoleta práticas comuns. Tomás, eu peço que você faça de uma maneira geral, não é nenhuma crítica, uma avaliação. Esse é um tema, o tema do BIM, ele tem permeado as discussões do setor da construção, pelo menos nos últimos quatro anos, de maneira bastante intensa. As empresas já enxergam os benefícios dessa ferramenta? O que é necessário se trabalhar em termos de divulgação para que as pessoas conheçam melhor o potencial de trabalho em plataforma BIM? Bom, as pessoas já vêm vendo vários benefícios, a gente conhece muita gente que já pratica o BIM para compatibilização de projetos e desenvolvimento de projetos. E o que falta é um pouco a gente começar a olhar mais para processos do que especificamente para uma ferramenta de modelagem. A partir do momento que a gente conseguir juntar todo o nosso conhecimento e otimizar processos utilizando a ferramenta BIM, a gente vai começar a alcançar resultados que a gente não vem vendo, mas que pode começar a haver. Eu acho que é importante também a iniciativa, por exemplo, do governo começar a exigir algumas licitações em BIM, desenvolvimento de projetos em BIM, porque eles são um grande mecanismo de impulsão de novas tecnologias. Então, a partir do momento que eles começarem a demandar esse tipo de serviço, eu acho que o BIM vai crescer de uma forma orgânica e vai conseguir contribuir e vai ajudar todo o setor de uma maneira geral. Tomás, de uma maneira geral, para a gente concluir, você poderia destacar, não necessariamente algumas obras específicas, mas alguns benefícios já bastante visíveis no nosso setor com a implementação do BIM, empreendimentos, questão de tempo, de produtividade, de redução de custos. Você poderia destacar, eventualmente, até comentar alguns cases que você acha emblemáticos? Claro. A gente vem vendo no nosso mercado que o BIM está possibilitando um aumento de produtividade em torno de 30% dentro dos escritórios de projeto. Algumas fases de BIM já conseguem atingir redução de custos em empreendimentos entre 3% e 5%, ou seja, uma compatibilização já permite vários benefícios dessa magnitude. E, principalmente, quando a gente trata de BIM como ferramenta de planejamento e execução, aí os benefícios são ainda mais inestimáveis, porque é a sua capacidade de simulação que vai ditar o potencial de redução e de otimização de custos e de prazos do empreendimento. Perfeito. Nós conversamos com o Tomás Lima, ele é sócio da Campestrine Gestão de Projetos, que usa o BIM como ferramenta para apoio, principalmente, nas etapas 4D e 5D, que seria o planejamento e orçamento. Tomás, muito obrigado. Paulo, muito obrigado.